Eu sou um cegor, eu sou um cegor, que estou estimagando a cabeça da serpente por causa de ti. Tu não pediu pra ouvir a minha voz hoje? Só eu sei quanto jardim a serpente já destruiu na tua vida. Estás ali atrás, mas eu sei que teu ministério é no altar. Até quando eu vou falar que a obra está atrasada? Eu vou visitar agora uma mulher que fez um trabalho de bucharia contra a tua faca. Você conversou comigo algum dia? Já vai ter um papo? Sabe que não é combinado não? Porque eu converso com uma mulher. Enquanto a igreja está sendo envolvida, eu vi duas serpentes saindo de trás dos pés dessa moça. Deus falou pra mim, Leonardo, há muitos anos atrás, uma mulher tentou infernizar a vida dela. E não foi aqui não, foi lá atrás, foi lá no Brasil. Deus falou assim pra mim, Leonardo, eu vou visitar um terreiro. Porque essa mulher já não mora mais perto. Essa mulher já se mudou. E ainda assim, essa mulher lá não deixa de fazer a vontade. Eu visito dentro de um terreiro. E eu vou tirar de dentro de um animal morto o nome de Kelly lá de dentro. Kelly lá de dentro. Eu vou tirar. Ó, ó. Segura ela aqui. Segura ela aqui. A minha boca apaga agora, Deus. A minha boca apaga agora, Deus. A minha boca apaga agora, Deus. A minha boca apaga agora. A minha boca apaga agora, Deus. A minha boca apaga agora, Deus. A minha boca apaga agora, Deus.